Essa daqui será uma nova série no canal, caso você ainda não conheça esse jogo, te convido a assistir esse vídeo até o final. Fala aí galera do YouTube, aqui o Faleu Polar, sejam bem-vindos a mais uma série do canal. Essa série aqui eu já trouxe uma vez, lá no começo do canal, 2018, mas eu não dei continuidade, eu parei ali no meio, e como eu não tinha como voltar pra onde eu tava, já tá aí e tal, e pronto. Eu peguei, reiniciei, vou começar a série aqui e os outros vídeos eu vou apagar, beleza? Vamos começar essa série aqui, na moral, esse jogo é muito top mano, pra quem não conhece ainda, vou deixar o link aqui para um vídeo pra você baixar esse jogo, beleza? Porque na Play Store ele é pago, mas é um jogo muito top, já está começando aqui né, o robô, ele é jogado no lixão, o objetivo inicial dele aqui é voltar para a cidade, robô, sei lá, algo do tipo assim. Primeiro aqui eu vou trocar os controles, porque eu não sou muito fã desse estilo de controle aqui, que era o normalzão lá, que você tocava em qualquer lugar. Eu prefiro a setinha aqui, que além de facilitar pra vocês, ficar mais visível onde eu tô tocando né, é muito melhor. Então, aqui começa já porque nós encontramos o corpo do robô né, porque o robô tava sem corpo, só tava cabeça ali. Isso aqui é onde ele consegue interagir, nesse raio aí que mostra né, é onde ele consegue interagir. Só levantar ali, tá faltando duas partes do robô, que é a parte da perninha ali dele e o braço. Pra conseguir a perna, nós meio que conversa aqui com o rato, tá ligado? Aí nós pega e entrega esse bonequinho aqui pra ele e ele vai buscar. Meio que ele sabia onde tava a perna lá do robô mano, não faço a menor ideia, mas ele sabia. Ele devolve a perna, show, beleza, agora nós temos um perna. E o da hora desse jogo, porque se você travar em alguma parte, não saber como passar, tem aquelas duas opções ali em cima, que ele dá uma dica ali, uma dica simples pra você saber mais ou menos o que tem que fazer. E nesse aqui vem o minigame, que é uma das melhores partes desse jogo mano. Esse minigame aqui ajuda, se você travar, verdadeiramente, se você travar em uma parte, é só você fazer esse minigame aqui, você vai liberar né, uma parada, meio que tudo em um livro, e vai mostrar passo a passo como é que você passa do puzzle. É da hora mano, é muito top, o jogo ajuda bastante nessa questão né. Mas, eu não sou bom nesses joguinhos, vocês vão perceber por isso né, que eu acabei de morrer aqui. Eu sou muito ruim nessas paradas. Eu não sou muito bom nessa questão desses joguinhos, mas, eu já sei como é que passa, então tá de boa. Primeiro, nós temos que pegar essa corda aqui, que é a cordinha que ele vai usar, pra poder pegar o braço ali. E ele engole a corda mano, tipo macarrão, tá ligado? Ele engole a corda como se fosse macarrão. Beleza, vamos ignorar isso aí. Aqui nós temos que pegar esse ímã, que tá escondido ali. E ele engole o ímã, sendo que ele é de ferro, e o ímã vai grudar na barriga dele. Beleza, jogo. Nós, nós considera. Só entortar a escana aqui, beleza, tal. Aí, agora vem, junta os dois né, o ímã com a corda. Pronto. Ímã, corda, e é só fazer a paradinha pra jogar ali, né. Vai jogar o ímã e arrastar ele até dentro da água, pra conseguir pegar o braço que tá lá. Faz muito sentido o robôzinho é um gênio mano, né. Como ele pensou nisso aí. É bom que ele não precisa se molhar né. Então né, como ele é um robô, não daria muito certo se ele se molhasse. E ia acabar enferrujando. Olha lá, mó laceiro aí. Manja pra caralho. Dá um girinho ali e joga. Acertou a parada. Buscou o braço. Pronto. Recuperemos o braço e já passa pro outro lado. Porque ele é Tarzan agora. Virou Tarzan o robôzinho. É, nós já passemos aqui dessa parte. É, lixão concluído podemos se dizer. Que essa parte aqui. Agora o robôzinho vai lá pra a cidade robô podemos se dizer. Eu acho que é uma cidade robô, uma torre robô. Não sei como é que pode se explicar. Mas ele vai pra lá porque ele foi jogado de lá e ele vai voltar né. Me jogaram, pô. Não, nunca vou voltar. Aí ele volta pra lá correndo. Boa caminhada. E esse robô é mó safado né mano. Chega dando mó bicudo no robôzinho. Coitado velho. E aí meu patrão. Fala eixa. Ô, desça a ponta aí na moral pra poder passar pra cidade mano. Na hora. Então, mais engraçado é a cara do robô mano. Ô, coitado ele tá ali tipo. Ô, pô velho. Ninguém tá me vendo aqui não cara aí. O robô chegou chutando ele e deixou ele ali né. Beleza. Vida que segue. O robô vai lá pra cidade né. Vai entrar, passa pelo portão aí. Portão, ponte. Sei lá como é que eu posso chamar. E ele dá um pulinho ali né. Esse pulinho aí é importante. Você vai entender. Provavelmente no próximo episódio. É... Temos que tirar esses cone aqui. Beleza. Pega os cone e tal. Joga. 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 Embaixo tem um baldezinho de tinta. Da hora né. Super inconveniente. Tem um balde de tinta. Logo ali embaixo. Pega o baldezinho de tinta. Aí depois de pegar o balde de tinta. É só tacar aqui nessa bacia com... Algo que parece leite. Ou tinta branca. Sei lá que parada é essa aí. Aí muda a cor. Fica um azulzinho claro ali né. Só tacar o cone. E deixar ele um azulzinho claro. Pra ficar parecido com o chapéu daquele... Do guarda ali. Muito doido. Agora precisamos de uma lâmpada né. Já que ele tem uma luzinha que fica piscando ali e tal. Aí agora tem que subir lá em cima do poste. Pra tirar a luz de lá. O robô meliante. Ladrão de luz do poste. Vai subindo aos poucos. Tira o de baixo. Coloca lá em cima. Mil milhão de horas. Minhas horas depois. Pronto né. Chegamos aqui em cima. Agora é só levantar o robôzinho. Tirar a lâmpada lá. Pronto. O robô com sucesso. Ele se joga. Não sei porquê. Engraçado que o guarda tá dentro daquela casinha minúscula. E não vê ele né. Pronto. Beleza. Então. Junta a lâmpada e o conezinho. Faz um chapéu. Bonito pra caralho. Da hora. Só crescer ali. Na moral véi. Tô me perturbando aqui de novo. E aí porteiro. Abaixa a ponte aí. Pra poder passar. É. Pelo visto. Nunca vão aprender que eu sou um ponteiro. Não um porteiro. What? É. Pode falar. Eu sei que eu sou o robôzinho mais brabo daqui mano. Acabei de trollar. O porteiro da parada mano. Na moral. Na moral. Eu sou muito esperto. Não tenho um robô mais inteligente do que eu mano. Na moral. Olha. 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 Como eu consigo enganar um porteiro. Que porteiro mais bolo. É galera. O vídeo já está acabando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui mano. Deixa um like aí. Se não deixou ainda. Quem não é inscrito. Se inscreve aí mano. Beleza. Que ajuda bastante o canal. E. Vai ter mais vídeos dessa série. Vai continuar toda quinta-feira. Vai estar saindo vídeo. Beleza. Até nós zerar esse game. Que é muito top. Muito obrigado mesmo. E. Fui. E. 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 E.